Oi, meu nome é Laura Mazzalella e eu estou aqui hoje para falar sobre a nossa progressiva orgânica, que é a nossa Parfetch Blastinha Previa. Vou estar falando para vocês sobre o nosso produto e o passo a passo de 4 erros que nós profissionais não podemos cometer para alcançar o riso Parfetch. Um erro fundamental é quando você começa a não te agnosticar esse cabelo. Então o diagnóstico nada mais é que quando chegou no seu salão você vai começar a olhar porosidade, elasticidade, densidade e o grau de ondulação que esse cabelo tem e o grau de que ele alcança de peso. Então você começa a fazer um diagnóstico desse cabelo, dentro desse diagnóstico você vai tomar a decisão de qual tipo de progressiva você vai usar e a falta de não diagnosticar é um dos erros. E o segundo erro é não fazer a divisão e a aplicação correta desse produto no cabelo. Então vou estar mostrando para vocês depois do passo a passo de como vocês estão dividindo esse cabelo, aplicando mecha por mecha, respeitando desde a primeira mecha da luta até a última mecha do topo da cabeça, sempre seguindo a mesma espessura, aplicando frente da mecha e costa da mecha. Voltando para o terceiro passo, ela começa na escovação. Então muitas das vezes o profissional acha que já alisou, que o produto agiu e não escova o suficiente. Então é muito importante uma escovação perfeita. Você já começa dando o resultado no seu liso perfeito durante a escovação. Pega a mecha mediana, que não precisa ser tão fina, escova ela e dá-se o alinhamento dessa mecha. E o quarto coelho pode acontecer também na finalização. Quando nós vamos finalizar, muitas das vezes a gente começa também branchando uma mechinha fina, chega no meio da cabeça e a gente já começa a pegar uma mecha mais grossa. E isso também pode se alterar bastante no resultado. Então convido a vocês a acompanhar o passo a passo que eu estou mostrando também, desde a lavagem do lavatório com o shampoo anti-resíduo até a secagem desse fio com a aplicação correta dos quatro passos que pode te dar o liso perfeito ou não. Música 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 Começando a aplicação, sempre separando uma mecha de espessura fina, começando respeitando o centímetro da raiz, começa a depositar o produto em toda a mecha até onde precisa ser alisado, respeitando pontas. Música Música Repasse o produto na parte de trás da mecha. Música Em seguida você faz um alinhamento com o pente e com as costas do pente. Na medida que você retira o produto, você volta e repõe, deixa a mecha sempre alinhada no sentido do nascimento do fio. Música A importância de você manter a espessura da mecha desde o início até o final, porque é uma mecha que você começa mais grossa no decorrer do procedimento, você vai ter alteração nesse alinhamento e sempre induvando, sempre descendo e induvando. Música Após toda a aplicação, respeitando o alinhamento também da lateral, porque quando você coloca o cabelo atrás da orelha, você corre o risco de fazer uma vírgula aqui e fazer um sinal. Então, respeitando sempre o alinhamento, acabou a aplicação, você vem e verifica se esse produto está depositado corretamente ou se está faltando produto na mecha. Caso esteja faltando produto, você vem e repõe mais produto na mecha. Continua fazendo o alinhamento em luva e deixa agir de 30 a 30 minutos a 1 hora. Depende muito da espessura do cabelo e do grau de porosidade que ele tem. Música 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 Na hora da prancha também é fundamental você já pranchar alinhando esse cabelo para baixo, sem erguer a mecha. Não faça assim, porque você está dando volume a raiz, tem que estar planchando sempre com alinhamento. Música 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 Música